Real Madrid mandou olheiros ao Brasil para acompanhar o meia Danilo. Liverpool apresenta a proposta ao Benfica pelo atacante Darwin Nunes. Barcelona sonda a situação do lateral direito Dodô. PSG tem interesse em Milan screenar e muito mais. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. O locomotivo Moscou da Rússia anunciou o Lucas Fasson até 2026. Com 21 anos, o zagueiro deixa o Atlético Paranaense por um valor na casa de 3 milhões de euros. Ferran Djutigla foi anunciado pelo Clube Brugge da Bélgica. O atacante de 23 anos deixa o Barcelona e assinou até 2026, custando 5 milhões de euros. Rasmus Christensen é o mais novo reforço do Leeds United. Aos 24 anos, o lateral direito assina até 2027 e deixa o Red Bull Salzburg da Áustria, custando 12 milhões de euros. O Newcastle anunciou o match e target em definitivo. O lateral esquerdo de 26 anos deixa o Aston Villa custando 17,5 milhões de euros. E assina com o Newcastle até 2026. Segundo o jornal espanhol AS, Tyler Adams é a nova opção do Sevilha no mercado. O meia americano de 23 anos não tem muita regularidade no Red Bull Leipzig e, por isso, está aberto a uma mudança de ares. Sua versatilidade chama a atenção do Sevilha, podendo usá-lo em várias posições. Além disso, é muito jovem e muito promissor. O time alemão pretende em breve ouvir ofertas e espera, então, algo na casa de 20 milhões de euros. Paulo Dybala tem em mãos uma oferta da Internacional, que há muito tempo está na cola do argentino e tenta fechar sua contratação. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a Inter ofereceu um contrato de 4 anos e um salário anual de 6 milhões de euros e ainda metas neste contrato, que pode render uma grana a mais ao jogador. A Inter continua sendo o time favorito na contratação, visto que o atacante está livre no mercado e chegaria de graça. Buscando jovens promissores, o Real Madrid está cogitando investir no meia Danilo, que pertence ao Palmeiras. Considerado hoje uma das maiores promessas aqui do Brasil. E pode, então, ser uma opção do clube merengue a longo prazo. Já que Casemiro, Toni Kroos e Luka Modrici estão com a idade bem mais avançada. Só lembrando que o Real Madrid tem um acerto praticamente fechado com Aurélien Choameni, que deve, então, ser anunciado nos próximos dias. Já no plantel, tem Eduardo Camavinga, que é outra grande promessa. E ainda, Federico Valverde, que vem se firmando nos últimos anos e é uma grande aposta. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Real Madrid já mandou olheiros aqui para o Brasil para acompanhar de perto o jovem de 21 anos nos próximos jogos. O jornal fala ainda que o rival, o Atlético de Madrid, também está de olho e vem acompanhando de perto. Danilo está avaliado hoje em 22 milhões de euros e o seu contrato com o Verdão vai até 2026. Por isso, ele só deve sair por algo acima do que isso. O Barcelona tem interesse no lateral direito, Dodô, que pertence ao Shakhtar Donetsk. Segundo o jornal Espanhol Sport, o time catalão entrou em contato com o staff do jogador buscando saber valores e condições de um eventual negócio. Com 23 anos, o lateral tem contrato com o time ucraniano até 2025, porém deve ser vendido já nessa janela e espera algo na casa de 30 milhões para negociá-lo. Anteriormente, times como o Bayern de Munique, Fiorentina e o Tottenham também sinalizaram o interesse. Buscando um reforço defensivo, o PSG tem interesse em Milan Scriniar, que pertence à Internazionale. Segundo o jornal Sky Sports, o defensor de 27 anos é visto como o nome ideal pela direção francesa, que vem buscando então uma opção com experiência e que tenha muita qualidade no mercado, podendo chegar como titular da equipe. Scriniar conseguiu se firmar na Inter nos últimos anos, e isso vem chamando a atenção do PSG desde 2020, quando na ocasião já chegou de tentar a sua contratação. Desta vez, o PSG aumenta as chances e pretende fazer uma nova investida. Atualmente, seu valor está na casa de 65 milhões de euros. E como seu contrato chega ao fim no meio do ano que vem, e ainda a necessidade da Inter fazer caixa, o negócio é visto com bons olhos. O Liverpool enviou uma proposta oficial ao Benfica pelo atacante Darwin Nunes, tirando deste modo o interesse do papel, e agora vai tentar a contratação de vez do uruguaio de 22 anos. Assim, informa o jornalista Fabrício Romano. A proposta seria de 80 milhões de euros, com um possível acréscimo de 20 milhões em variáveis. O time inglês aguarda agora uma resposta do Benfica, que não descarta negociar o atacante, porém vai tentar ganhar o máximo que conseguir, já que ele é jovem, tem contrato longo e é uma grande promessa. Porém, Darwin Nunes já deixou bem claro que está disposto a dar um salto de qualidade ainda maior em sua carreira. Para o jogador, o Liverpool prepara um contrato de 5 anos, e com um salário bem alto. A contratação vem ganhando forma. O que você acha? Deixe a sua opinião sobre essa e sobre as outras notícias aqui nos comentários. O vídeo de hoje, então, vai ficar por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.